Alegria E para comandar a nossa festa Eu vou chamar o nosso apresentador oficial Ele que vai animar o nosso anual Alô, o nosso casino Ele Matupá Silva Boa noite Boa noite Boa noite Senhores jurados Boa noite Ao público presente A você que vem prestigiar Mais um festival de quadrilhas De Santos Amado Roveiro Este que é O maior festival de quadrilhas Do norte do país Muito boa noite A todos os presentes Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite As nossas quadrilhas Que aqui vem Para mais uma disputa Sejam bem-vindos E boa sorte A todos vocês E agora Uma noite muito especial A torcida mais animada Do Santos Amado Roveiro A torcida mais carinha A torcida que é conhecida Como Torcida Nova 10 Boa noite Boa noite Boa noite Eu quero ver essa torcida Cantando Gritando Do início ao fim Eu não quero ver Ninguém parado E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer de apresentar para vocês Eu quero chamar ele, ele que é o melhor cantor de quadrilhas de Santa Isabel do Rio Negro O mais querido, o mais amado, o melhor cantor de quadrilhas Ele vem aí, Chico Reco O mais querido, o mais amado, o mais querido, o mais querido O mais amado, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer A torcida, como é a torcida, a torcida vai ser cantada de Santa Isabel do Rio Negro O mais querido, o mais querido, o mais querido, o mais querido O mais querido, o mais querido, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer O mais querido, o mais querido, o mais querido, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer O mais querido, o mais querido, o mais querido, o mais querido O mais querido, o mais querido, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer O mais querido, o mais querido, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer O mais querido, o mais querido O mais querido, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer O mais querido, o mais querido, o mais querido E agora senhoras e senhores, eu tenho o prazer E então não sei o prazer Maravilha! Simbora! É pra se apaixonar com o sangue negro! Simbora! É pra se apaixonar, senhoras e senhores! Porque o jogo começou! A Camila Santa Inês que traz o tema Azar no gelo e sorte no gelo! Eu sou da mulher Eu sou da mulher! Eu me der no lado dela E a torcida Vai quando sair no gelo E a torcida maravilhosa A torcida vai pra que vocês Mantenha o seu cheiro! Azar no gelo e sorte no gelo Eu sou da mulher! 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 A torcida vai para que eu conheci! A torcida vai pra que eu conheci! Azar no gelo e só! Amém! Aplausos 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 Eu sou dos meus amigos em moção Olha aqui o Brasil, eu sou do Brasil Esse é o jogo do jogo, do espaço popular Nos países de Brasil e Brasil No Brasil hoje, esse jogo é da primeira Mas nos países de Brasil e Brasil Quando o jogo espaço, eu vou rolar no Brasil As pessoas derrotam o seu cenário e jogam O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil Essa é a nota de condições, o risco da marca e sensação Uma sensação, mas a gente está meu mundo Vejam isso, mas a gente está no corpo Nosso coração, o nosso coração A gente está em casa com os seus braços Com as pilates no mar A gente está em casa com a mensagem Se a gente está em casa com a bosta A gente está em casa com a bota O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, vai! Vamos fazer isso! Não sabe o que é isso? Eu quero te reforçar! Simulação, amiga! Ei, é bonito e garganta! Maravilha, senhoras e senhores! É a São Tereza que vem dar um show nessa noite da 27ª edição do nosso cartilão. Sensacional! É realmente o amor, é um sentimento realmente louco. Não dá pra entender, mas é uma sensação muito gostosa. Estão apaixonados de a Santa Erez, pode ser se apaixonado. Minha cozinha, quem sabe tudo? Quem sabe tudo? Oh, bonito! Vejam quantas carreiras enfrentam esses dois, esses jovens, eles são apaixonados, mas eu também, realmente, não deixem esse casal emparecer, não deixem esse casal se amar de verdade. Quantos entendimentos? E vejam, senhoras e senhores, concorrendo ao índice de número 10, evolução. A nossa coisa, a nossa princesinha, a nossa princesinha, a nossa princesinha, a nossa princesinha, a nossa princesinha. E aí, senhoras e senhores, sejam do jurado, é aquele exil que eu disse. E aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso lesivo e ao maior festival de comunidades do norte do país. E aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu sempre e ao seu lesivo e ao seu measuredamento, a nossa princesinha já segreta, a nossa princesinha. E aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso verso, a nossa princesinha já segreta, a trança e ser com vocês. E aí, minha princesa! E aí, da sorte de... Vamos juntos aí, na torcida! A torcida vem junto, hein? A torcida vem junto! É, vai! Brasil, do lado, do lado, do lado, do lado... Não pode parar, a torcida não pode parar! É, a torcida volta a vez! A torcida vem junto! Veja, senhoras e senhores! Bem-vindo, do lado, da nossa princesa! E aí! Um espetáculo! Sensacional a apresentação do nosso príncipe e da nossa princesa! E aí, galera! Sensacional! 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 Sensacional a apresentação! Esse novamente é você! Vem de um pão! Vem de um pão, família! Não vão tentar, não! Vem! Isso! Tá bonito! Tá bonito! É o seu primeiro! Som. É! Ò! Ò! E os nossos recastos batendo da torcida do meu irmão Rapaziada, eu tô aqui aqui, e só um abraço igual Igual essa beleza E o Sassana, o Sassana, o Sassana, o Sassana é o caminho mais E o Sassana é o primeiro É só beleza A sua briga mais perdida dos 100 jogadores negros E a torcida, e a torcida, a torcida do meu irmão Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Se você não se calou, se você não se calou Música Tá bonito, tá lindo demais, é 70! Sensacional! Tá pra um show hoje, na primeira noite do nosso festival, a família Unido de 70! Um show sensacional! Um show sensacional, a família Unido de 70! Um é o casal que é cansado dele, A família Unido de 70! Por eu ja sei pichando ag blew Se venceu ov financeiro af nhất Esta glória e o bapinho nasce para viver É que essa, essa unha está Sumando no bateau Graças a Deus e a cor esforçando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh o nosso reino, de Anchão,גם, e o nosso reino imediatamente. E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Você é demais, eu não sou muito bem Não trabalho demais Eu te amo, eu te amo Você é sensacional É um show, eu não sou bem Eu te amo Eu ando Passe a missão Eu ando Vamos, vamos Vamos, vamos Só se queramos Se queramos Passe a missão Ô, só vira! Você te faz o amor. Côs tão rindo, Céu são feitas. Criação é o bar. Meu velho forte alto, Quando a gente apreende o seu traí. Vamos ver o seu lugar. Te amo, aqui. Queira a gente está no meu pé, Deixa o amor. Deixa o amor com a minha esposa. Agora, a gente, César, meu amor. Ah! Ah! É o mesmo! Bora! Bora, torcida! Coloque que é a torcida do Chamele. Vamos! Vai! E aí! Vamos! Boa, vamos! Boa! E aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá É! 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 Show! Sensacional! Oh, é! Não perdi sua vida! É! 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 Sensacional! É! 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 E aí